Vamos precisar de um tubete, esse tem um tamanho médio, tá? Normal. E moldes do unicórnio que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Comece a colar os moldes do unicórnio no tubete, na sequência que está no vídeo. Primeiro chifrinho, por cima do chifrinho as orelhinhas e na frente das orelhinhas as flores. Para finalizar o botão das flores, foi colocada uma miçanga bem pequenininha no centro das flores. Se inscreva no canal. Coloque os cílios do unicórnio e assim o nosso tubete está pronto. Dentro do tubete vocês podem colocar jujuba, bala de coco, confete. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!